As doenças causadas por estresse e ansiedade são hoje um dos principais desafios para os trabalhadores e empregadores. O número de afastamentos é cada vez maior. Dados do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, mostram que aqui no Espírito Santo, somente no primeiro semestre de 2017, foram concedidos 1.055 benefícios para que trabalhadores pudessem tratar principalmente a depressão. E a tendência é de que esse número aumente nos próximos anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos próximos cinco anos, 50% da população vão ter algum tipo de problema de saúde relacionado a estresse, a depressão, a síndrome do pânico, ocasionado por esse mundo moderno, esse mundo corrido, competitivo, que tem feito os funcionários adoecerem. Diante deste cenário, as empresas têm adotado medidas para que os funcionários tenham uma jornada de trabalho mais segura e agradável, reduzindo o número de afastamentos. As empresas têm visto que um profissional saudável, ele é mais produtivo, né? Ele adoece menos, ele gera menos custos para a empresa, né? Ele tem vários benefícios, não só para o profissional em si, mas também para o meio corporativo. Aqui nesta empresa, os funcionários do call center, além de ginástica laboral, recebem ainda massagem personalizada e os resultados do programa já apareceram. A Ivian é a responsável por tirar a atenção dos funcionários. A gente vai trabalhar a queixa do colaborador junto com o nosso trabalho, entendeu? E aí, a partir disso, a gente tem o nosso plano de tratamento com a terapia manual e passamos orientações, pós-trabalho, durante o trabalho e a adequação do posto de trabalho também. O Eli conta que sentia muitas dores antes das massagens, mas com a ajuda da Ivian, a situação mudou. Eu sentia muita dor nas costas, parecia que estava pesada as costas, né? A gente sentia como se estivesse carregando algumas pedras. Depois as meninas começaram o trabalho de massagem, né? Deu uma relaxada, a gente vem até às vezes mais disposto, depois para atender os nossos segurados. Nesta empresa de ônibus, é o sono do motorista que recebe atenção especial. O programa de medicina do sono visa exatamente trazer duas vertentes fundamentais. Uma é a conscientização do profissional, o quanto é importante ele praticar boas práticas de hábitos saudáveis, dizendo que ele tenha uma melhor qualidade de vida social e profissional. E a segunda é através do tratamento, onde identifica fatores prejudiciais a um sono reparador que não permitam que o motorista tenha condições plenas de um descanso e, consequentemente, fazer uma viagem com segurança. Antes de seguir viagem, eles passam por uma entrevista para saber se estão bem, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Aquele teste me garante uma viagem mais segura. Na verdade, a responsabilidade do descanso são as nossas, do motorista. Mas a empresa, com esse programa, garante ainda mais uma viagem segura, que é o principal pilar da empresa. E assim, viajar fica mais seguro para quem está ao volante e também para os passageiros. São vidas que estão sendo transportadas, ou seja, são sonhos que estão sendo transportados. Então, assim, a gente vê a importância do bom descanso, a importância de estar bem, estar inteiro, para transportar essas vidas também com segurança. Então, vamos lá.